Música E aí novos espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui do canal da série Vale A Pena Comprar. Aliás, vocês querem que eu mantenha esse título ou simplesmente coloque o nome das publicações que eu vou comentar no vídeo, assim como era antigamente, alguns inscritos, né, ô Fernando, não me acostumei muito com isso, por que você não volta com os títulos, até falaram das notas, eu acabei voltando com as notas, enfim, dê aí a sua ideia se eu devo manter ou vale a pena comprar ou voltar com o nome das publicações que eu vou abordar nos vídeos. Se você não é inscrito no canal Central HQ, clique, se inscrever, compartilhe e comente os nossos vídeos. Não esqueça da Black Friday que está rolando durante toda a semana na Amazon. O link geral para você olhar ali os 40 mil títulos colocados à disposição, livros e HQs, estará na descrição desse vídeo ali, compre porque está valendo a pena, os preços estão interessantíssimos. Vamos começar pelo primeiro material, Santiago, publicação da editora JBC, um spin-off de Cavaleiros do Zodíaco. Esse é o volume 1, tem o preço de R$ 15,90, traz páginas coloridas em papel couché, no início, olha só que bacana. E depois nós temos o papel Pisa Bright, o papel jornal. Além disso, veio duas sobrecapas para mim aqui, que são pôsteres também, olha só que bacana. Veio esse aqui, aí nós temos a sobrecapa e também nós temos esse aqui, olha só que bacana. Essas ideias de sobrecapas eu particularmente gosto bastante. Essa série que ainda está em publicação no Japão, já foram lançados cerca de 8 volumes, nós temos a protagonista, a garota chamada Sho, uma estudante que está com muita saudade da irmã, que foi estudar fora, já faz alguns meses que ela está fora de casa, não mantém contato, ela está muito preocupada. A história vai se desenvolvendo e ela vai parar exatamente no local onde a irmã está. E ela descobre que sua irmã é uma sante, ou seja, pertence ao grupo de proteção pessoal da deusa Atena. O desenvolvimento é bem no estilo dos cavaleiros do Zodíaco, tem até o deus do mal, que seria o antagonista da rainha Atena. Vai mostrar um pouco da relação pessoal entre essas duas irmãs. Aparece o Miro, que é o cavaleiro de ouro de escorpião. Então está mostrando que pertence àquele universo dos cavaleiros do Zodíaco, o santuário e tudo mais. É um material particularmente, eu gostei, tem uma arte muito, muito legal. São os traços bem finos. Vou mostrar aqui as cenas de ação. Belas mulheres. Bem descamisadas. Ai, que horror! É a objetificação da mulher. Olha só que bacana. As cenas de ação são legais também. Quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, acredito que vai gostar também dessa publicação. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 7,5. Fica a dica para vocês. O próximo material é Guerras Secretas, Mestre do Kung Fu, publicação da editora Panini Comics, vinculado, obviamente, àquele universo do mundo bélico de Guerras Secretas, criação do Doutor Destino. Material que tem cerca de 172 páginas, ao preço de R$ 20,90. Capa mole, não é cartonada, papel LWC, que compila as minisséries do Mestre do Kung Fu e também do Motoqueiro Fantasma. Aliás, acho que a Panini poderia ter feito nessa contracapa o título, exatamente, Guerras Secretas, Motoqueiro Fantasma ou Corredor Fantasma. Ficaria mais bacana tendo duas capas nessa publicação. Podia até inverter assim, ficar de ponta cabeça para ter os dois formatos. Primeiramente, eu vou comentar a história do Mestre do Kung Fu. Começando por essa capa que é muito legal, bem nostálgica. Ela lembra as publicações do Mestre do Kung Fu na década de 70. O material é escrito por Raiden Blackman e desenhos do Dalibor Talagiquet. Eu acho que é isso. É difícil pronunciar esse nome aqui, o sobrenome pelo menos. A história se passa no Mundo Bélico, que é uma criação do Doutor Destino, mais especificamente em Kung Lu. Ou seja, envolvendo a mitologia do Punho de Ferro, que vai ter uma participação muito importante dentro dessa trama. Nós temos o Imperador, que é o Imperador dos Doze Anéis. Ele é o cara que governa com mão de ferro Kung Lu. E a cada determinado período de anos, uma disputa, um torneio na 13ª Câmara, colocado os melhores artistas marciais, de forma que o vencedor venha disputar o título de Imperador com quem esteja no poder. Então, a saga é um pouco voltada para esse torneio, mas também ao mestre do Kung Fu, Shang-Chi, que ele aqui é retratado como um bêbado, um rebelde, que é caçado por as séclas ali do Imperador. Ele é acusado, inclusive, de um assassinato. A trama tem um desenvolvimento interessante. O roteirista utiliza de alguns artistas marciais, como Pantera Negra, mas outros que não têm lógica. Namor, não entendi porquê, não fez muito sentido. Os desenhos, eles são legais, mas eu não gostei da forma que o Shang-Chi foi retratado. Tem horas que ele não parece ser um asiático, olha só. Eu achei que, em alguns quadros, assim, ele parece simplesmente ser um ocidental. Então, nós temos aqui uma mistura de vários elementos das artes marciais do universo Marvel, nessa publicação aqui do Mestre do Kung Fu. Tem um desenvolvimento legal, um desenvolvimento interessante, apesar de ser até um pouco clichê. Nós temos aqui o Cavaleiro da Lua, o Karnak, dos Inumanos, né? Que são habilidosos artistas marciais. E que nota que eu dou pra essa publicação? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Agora vamos falar da minissérie do Motoqueiro Fantasma, que complementa essa publicação. Escrita por Felipe Smith e desenhos do Juan Gedeon. A história se passa no Circo da Morte, que seria o pão e circo do mundo bélico, onde a galera vai apostar, vai se divertir, vai ver corridas, desafios. E esse mundo, ele é coordenado, essa cidade, desculpa, é coordenada pelo Arcade, né? O Arcade, olha só. Ele que é inimigo dos mutantes. Então, nós temos aqui vários motoqueiros fantasmas, ou corredores fantasmas, como o Rob Heiss, o Alejandra Blaze, o John Blaze e o Danny Cat, e também o Carter Slade. O Carter Slade que é aquele cavaleiro, né? Que anda num cavalo, enfim. Galera, a história é muito mal desenvolvida. Os desenhos não ajudam, apesar desse painel aqui ter ficado interessante. Sinceramente, é uma arte, assim, sabe, um pouco suja demais. Eu, particularmente, não gostei. Cheio de clichês. Aí o Rob, que tá ganhando bastante, aí, obviamente, não querem mais que ele ganhe. O Arcade, ele tenta bolar todas as estratégias mirabolantes para impedir que ele vença. ter o lado mais pessoal do Rob. Ele seria o protagonista dessa série aqui. E, galera, é sério. É fraco demais. Fraquinho, 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 sabe? Se você comprar essa publicação, leia o Shunshiki e pule a outra, que não vai fazer diferença. Apesar de que essa publicação do Motoqueiro Fantasma, ela vai ter repercussões após as guerras secretas. Salvo engano, um deles vai ser explorado em All New All Difference. Vai ser uma versão feminina, mas é até um pouco relacionado aqui. E que nota que eu dou para o Motoqueiro Fantasma? Eu dou uma nota 5. Somando 5 mais 7,5. Não é quanto? 12,5. Então vai dar 6,225, né? Então, essa nota que eu dou para essa publicação. Para finalizar, DC Superhero Girls, escola de super-heróis. Publicação da editora Panini Comics, material em capa cartonada, papel LWC. Cerca de 130 páginas ao preço de R$16,90. Escrito por Shea Fontana e desenhos do Yancey Labate. Eu diria que esse material é voltado para o público mais adolescente, pré-adolescente, na verdade. De 10 a 13 anos de idade. A história vai ser focada nas garotas aqui do universo DC. Mulher Maravilha, Katana, Batgirl. Temos essa aqui que é a abelha. Nunca ouvi falar. Arlequina, Era Venenosa, enfim. Elas são estudantes de um colégio em Metrópolis. Elas estão estudando para as provas finais, né? Aquele lance de tudo ou nada. Vocês precisam passar a estudar muito. Só que um sequestrador acaba raptando essas garotas. E a trama é toda desenvolvida de forma bem básica, assim, primária, vamos dizer, em blocos. Primeiro tem o sequestro da Batgirl, por exemplo. Ou depois o sequestro da Supergirl. Sabe? Tudo assim. Então parece meio basicão. Eu, particularmente, achei até um pouco bobo. A trama se desenvolve de forma um tanto superficial. Talvez as meninas gostem um pouco mais por ter o lance delas ali, aquela coisa mais feminina. E mostra um pouco de outros personagens do universo DC, como o Flash, o Ciborgue. E aqui nós temos o Gorila Grodd, que é o vice-diretor da escola. E a diretora é Amanda Waller. Ó, o Mutano também. Galera, é um material, assim, bem simples, vamos dizer, em resumo. Então, como ele é voltado para um público mais jovem, fica até um pouco difícil de você analisar. Mas, eu diria que talvez, se nós analisarmos por esse lado, uma história mais básica, uma trama bem mais simples, eu daria uma nota, talvez, 6,5, voltada para esse público. Não é uma das grandes publicações para pré-adolescentes. Então, eu dou nota 6,5 para esse material. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dê o seu like, curtam, compartilhem. E ficamos, até a próxima, fui!